Sejam todos bem-vindos, segunda-feira, feriado, dia da independência, que todos tenham aproveitado e se lembrado muito bem desse nosso dia. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer essas lives, já começamos em março, a março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos já no sétimo mês dessas lives. Então é um prazer estar aqui com vocês, as nossas lives continuam, lembrando que as segundas-feiras, às 17 horas, terças e quintas, às 8 horas da manhã, terça-feira no meu Instagram, terça e quinta no do Marcos Vinícius. Então é um prazer estar aqui com vocês, eu vou trabalhar hoje com um conceito bastante importante, o alongamento prazeroso. A prática de yoga pode ser prazerosa e deve ser prazerosa, quem faz com que a prática seja agradável somos nós, quem faz com que a prática seja uma prática desagradável, cansativa, também somos nós. Faça com que seja bom, com que seja agradável, com que seja prazeroso. Lembre-se, o espreguiçar é um alongamento prazeroso. Depois da sensação do espreguiçar, a sensação que nós temos é vontade de relaxar. E assim mais ou menos é um asana, também um alongamento prazeroso que nos leva a uma natural vontade de relaxar. Lembre-se que espreguiçar é sempre alongamento, ninguém espreguiça contraindo. É um sinal, é uma ação natural, é uma vontade natural. Outros animais também espreguiçam. Não sei se todos os animais, eu não sei se peixe espreguiça, se formiga espreguiça, mas cachorros e gatos espreguiçam, cavalos eu sei que espreguiçam. Isto é uma vontade, é natural do ser humano. Também se diz que os asanas são exercícios naturais. Boa parte das técnicas de yoga são naturais. Então vamos começar. A Teca vai servir de modelo hoje. Muito obrigado Teca. Já tem sido a nossa modelo oficial. Vamos começar deitados com as pernas dobradas. Teca, vou sugerir isso, porque eles se veem melhor para lá e a gente vai levar os braços. Obrigado Teca. Mais um pouquinho mais para baixo aí. Muito bem. Toda a prática de yoga começa com uma preparação. E a preparação, você já sabe, é uma forma de aproximar a mente do corpo. E o que é aproximar a mente do corpo? A mente observa o corpo. Então observe o contato das costas com o chão. Algumas partes estão mais apoiadas, algumas tocam de leve o chão. Algumas partes nem tocam o chão, como por exemplo, atrás do pescoço. E não é para tocar. Os pés também estão bem apoiados no chão, como as pernas estão dobradas. Parte posterior das costas e panturrilhas não estão encostando o chão. Braços estão relaxados. Sinta a maciez do tapetinho ou do seu colchonete, ou se você usa um cobertor, o cobertor. Mas perceba que abaixo desta superfície mais macia, tem uma superfície mais firme que nos sustenta. Abaixo desta superfície mais macia, tem um chão duro que nos sustenta. E então largue o peso, soltar, largar. A ideia do desapego e da entrega é presente nas práticas de relaxamento. Solte bem o corpo, deixe a respiração livre. E simplesmente observe. É a nossa única ação, observar. Sem analisar, sem julgar, sem comparar. A isto chamamos mente e corpo juntos. A mente observa o corpo. Então existe um observador, que é você. Existe algo a ser observado, que também é você. Um outro aspecto de nós. Existe a ação da observação. Que une o observador e observado. Então vamos começar os exercícios, também exercícios preparatórios. Leve o braço direito, estendido lá para trás. E quando encostar a mão no chão, prazerosamente estenda o braço, escorregue a mão lá longe. Alongando como quem espreguiça ou espreguiçando, se você preferir. Volte o braço e relaxe bem o lado que trabalhou, o braço, o ombro. Da mesma forma, leve o braço esquerdo lá para trás. Lembre-se, quando encostar a mão no chão, fazer um alongamento prazeroso. Mais o ombro sobe, você pode alongar bem todo o lado esquerdo. E logo volte o braço. E como você sabe, relaxe, como relaxamos, depois que espreguiçamos. Mesmo que seja um modesto relaxamento de cinco segundos. E sem que a lombar saia muito do chão. Tampouco não é pra ficar fazendo força pra encostar a lombar no chão. Leve os dois braços estendidos lá pra trás. Lembre-se, não deixe acentuar muito o arco lombar. Prazerosamente alongue, estenda, espreguiça, espreguiça de verdade. Volte os braços. E ainda com as pernas flexionadas, relaxe, como relaxamos, depois que espreguiçamos. Inibimos muito a ação do espreguiçar. Socialmente, não é uma ação muito recomendável. Mas esta é uma ação natural e que deve ser treinada. Precisamos restabelecer, reconquistar. Isto que é um exercício natural. Então, vamos deixar as pernas estendidas e vamos espreguiçar de verdade. Outra vez, leve os braços lá pra trás e espreguiça. Seja criativo. Vá variando a posição. Mexa com o pé, mexa com o outro. Dobre uma perna. Se quiser, você já pode. Se quiser fazer barulho, pode. Vá variando. Vá experimentando. Perceba a sensação que você tem quando espreguiça. E mesmo que você mude o grupo muscular a ser espreguiçado, a sensação continua. E vá espreguiçando, espreguiçando. Ainda que tenha vontade de parar, não pare ainda. E agora, quando terminar, pode concluir. Sem pressa. Observe o que você sente depois que espreguiça. E é mais ou menos assim que praticamos boa parte das posturas de yoga. As posturas de alongamento. Um alongamento prazeroso. É claro, existem posturas que se caracterizam pela força. Existem posturas que não promovem alongamento. Como, por exemplo, chavasana, o relaxamento. E também as posturas de meditação. Mas boa parte das posturas culturais, como diz o Amico Valayananda, em boa parte destas, podemos sentir uma sensação muito agradável de alongamento. Vamos deixar as pernas flexionadas outra vez. E vamos voltar ao último exercício que você fez. Mas com a sensação de quem está espreguiçando. Então, qual foi o último? Foi levar os dois braços juntos lá pra trás. Então, o ar vai entrando. Leve os braços lá pra trás e espreguiça de verdade. Alongue e espreguiçando. Espreguiça. Busque a sensação de prazer. Voltamos. E todos os exercícios que vamos fazer nesta série, até o próximo relaxamento. Veja se pode buscar uma sensação semelhante a de quem espreguiça. Vamos segurar atrás do joelho direito com as duas mãos. Pode ser atrás do joelho, pode ser atrás da coxa. Então, leve o pé direito lá pra cima. Não puxe a perna ainda. É só estendê-la. Os dedos do seu pé direito vão apontar pro nariz, pro seu nariz. Se tiver fácil, puxe a perna estendida. Pensando em relaxar onde alonga. Lembre-se do espreguiçar. Que seja um alongamento prazeroso. E então volte. Coloque a planta do pé no chão e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Veja se vai modificando o tônus da musculatura alongada. Comparando uma perna com a outra, talvez seja possível observar diferenças. E vamos fazer o mesmo pro outro lado. Segure atrás do joelho esquerdo ou da coxa esquerda. Leve o pé lá pra cima. Os dedos do pé esquerdo apontando pro seu nariz. Se for fácil, puxe a perna. Se tiver que dobrar o joelho pra puxar a perna, é melhor não puxar a perna. Isso vai alongar a panturrilha, vai alongar um pouco atrás do joelho, mas que seja prazeroso. E logo volte. E você já sabe, relaxe a musculatura alongada. Como naturalmente fazemos depois que espreguiçamos. E aquilo que fizemos de um lado e do outro, faremos com os dois lados ao mesmo tempo. Então tire os pés do chão, separe os joelhos e deixe que cada mão segure o respectivo dedão do pé. Os braços vêm entre as pernas, os joelhos ficam pra fora. Primeiro, apenas leve os dois pés lá pra cima. Pode separar um pouquinho as pernas, se quiser. Muito bom. Agora volte. Isto foi só um ensaio. Mas não solte os pés ainda. Agora vamos fazer, pra valer, vamos ficar um pouco mais. Leve de novo os pés pra cima e levante a cabeça como quem traz a testa nos joelhos. Lembre-se que os pés vão por teto. Não é pra puxar os pés pra trás como se fosse fazer a postura do arado. Os pés vão pra cima. Ainda que seja mais confortável não levantar a cabeça, levantamos pra proteger a cervical. Pense no espreguiçar. Voltamos e relaxamos. Como relaxamos depois que espreguiçamos. Mas vamos deixar as pernas dobradas ainda. Por isso dizemos que na preparação da prática, queremos que a mente comece a observar o corpo. Porque fazer o yoga sem observar, fazer mecanicamente, fazer assistindo televisão, lhe traz alguns benefícios, mas não os mais importantes. Vamos cruzar as pernas na altura dos joelhos, passando a perna direita sobre a esquerda. Então, nosso joelho direito fica próximo do esquerdo. E vamos deixar que os dois joelhos caiam pro seu lado esquerdo. Como se fosse colocar o joelho direito no chão. A mão esquerda pode, se você quiser, ajudar puxando o joelho direito pro chão. O braço direito fica pro lado, aberto, solto. E pense naquilo que é a proposta, naquilo que é o nosso tema de hoje. Espreguiçar no exercício. Um alongamento prazeroso. Muitas vezes torcemos enquanto estamos espreguiçando. E isto só é possível se você trabalhar num limite adequado. Quando o alongamento se tornar muito forte e exagerado, então esta sensação será perdida. Aí foi muito, aí tem que ir um pouquinho menos. Mas tem que sentir que é longa. Tem que estar puxando. E logo voltamos. Descruzamos as pernas, deixamos a planta dos pés no chão, os braços soltos. Observamos. Você já sabe, ainda que seja, por dois, três ou cinco segundos, observe. A ação de observar faz diferença. Então vamos cruzar as pernas, agora passando a esquerda sobre a direita. Os joelhos estão próximos, os joelhos caem pro lado direito. Se quiser a mão direita, ajuda a puxar o joelho esquerdo, o braço esquerdo, está aberto, solto pro lado. E pense que você está espreguiçando nisso. Se não está confortável, se não está agradável, por que não está confortável e agradável? Qual é o ajuste que você tem que fazer para tornar a posição cômoda? Muito bem, voltamos. Agora escolha você se quer deixar as pernas estendidas ou flexionadas. E vamos fazer o primeiro relaxamento. Hoje vamos propor dois relaxamentos durante a prática. Relaxamento para ser bom não precisa ser longo. Relaxamento para que seja bom exige sua atenção. Que você se envolva com o relaxamento. Então vamos observar e relaxar o pé direito. Os dedos do pé, a planta do pé, o peito do pé, o tornozelo direito, a perna direita, a panturrilha. O joelho do lado direito, músculos da coxa direita. A virilha do lado direito, glúteos do lado direito, solte a lombar do lado direito. Relaxe muito bem a perna direita e compare com a esquerda. Talvez alguns percebam diferenças. O simples fato de ter observado a perna direita, já é suficiente para que você mude o tônus dessa musculatura. Então vamos observar o pé esquerdo, a planta do pé, os dedos do pé esquerdo, peito do pé esquerdo, tornozelo esquerdo, perna esquerda, joelho, músculos da coxa esquerda, virilha do lado esquerdo, glúteos, lombar do lado esquerdo. Relaxe muito bem o abdômen, relaxe muito bem as costas. Observe, relaxe o ombro direito, o braço direito, o cotovelo direito, o antebraço, o punho, a mão direita, os dedos da mão direita. Relaxe o lado direito do peito, o lado direito do tórax, solte bem o braço direito no chão e compare com o esquerdo. Às vezes, mesmo não tendo nenhum movimento, percebemos diferenças. Mas logo em seguida, relaxe o ombro esquerdo, o braço esquerdo, o cotovelo, o antebraço, o punho, a mão esquerda, os dedos da mão esquerda, relaxe o lado esquerda, o lado esquerdo do tórax, relaxe o meio do tórax, relaxe o pescoço, a testa, as pálpebras, músculos da face, lábios, língua, garganta, o queixo. E por mais 30 segundos. Não pense em outra coisa, a não ser relaxar, relaxar cada vez mais. Mesmo sabendo que boa parte de vocês gostaria de continuar relaxando, e isto é um bom sinal, vamos dar continuidade à prática. Suavemente, leve o braço direito lá para trás, gire sobre este braço, sobre este lado, e fique deitado de bruços. E de bruços descanse um pouquinho mais, já tomando a iniciativa, já se preparando para continuar com os exercícios. Lembre-se que estamos comentando que um asana pode ser, de certa forma, comparado ao espreguiçado. Pense nisso na posição da cobra, que vamos fazer agora. Então deixem as pernas unidas, vamos deixar os braços para trás. Uma das mãos segurando a outra, segurar como você quiser. Braços bem estendidos. Primeiro apenas levante a cabeça e olhe para frente. Puxa os ombros para trás, estenda os braços, eleve o tronco. Expanda muito bem a caixa torácica, aproximando as escápulas. Pense que você vai espreguiçar nessa posição. E logo volte, solte as mãos e relaxe. Desculpe. É claro que com o tempo, com a prática, vamos ficando mais nas posturas. Porque elas vão ficando mais fáceis. Não é porque você vai ficando cada vez mais forte. A prática de yoga não se caracteriza por ganho de força, embora consigamos melhorar significativamente o tônus de boa parte dos nossos músculos. Mas é porque vamos aprendendo a fazer força apenas onde é necessário. Pensando em tudo isto, vamos repetir a posição da cobra. Então, uma das mãos segurando a outra, braços estendidos. Olhe para frente, olhe para cima, pense que você vai espreguiçar nisto. Agora eu vou marcar um pouquinho mais. Puxa os ombros, amplia o tórax, estenda o pescoço. Volte e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Existe força no exercício da cobra? Sim, existe. Mas existe também muito alongamento. E preferimos que você observe aonde alonga, aonde abre, aonde expande. Então, vamos deixar as mãos ao lado das costelas. Às vezes fazemos a cobra, aliás, na maioria das vezes, com as mãos assim, no chão ao lado das costelas. Mas com relação à posição das mãos no exercício da cobra, o exercício que vamos fazer agora deixa as mãos mais para frente. Os dedos chegam ao ultrapassar a linha dos ombros. Apoiando-se nas mãos, levante o corpo, levante os ombros, levante o tronco. Passe pela posição do gato e mantendo o quadril lá para cima, vamos tentar encostar a testa no chão com os braços lá para frente. O quadril fica alto e vamos afundar entre as escápulas. Como se a cada saída do ar você afundasse entre as escápulas. Cachorros e gatos espreguiçam assim. Por isso, quando fazemos nesta postura um outro pequeno movimento de elevação do quadril, chamamos de posição do cachorro. Mas com relação à coluna, esta e a posição do cachorro são idênticas. E o que vale aqui é estender a coluna. Muito bem, voltamos até a posição do gato. E da posição do gato ficamos ajoelhados. Temos feito com certa regularidade este exercício. É bom repetir o exercício. Vamos colocar o pé direito lá para frente. O joelho direito sai do chão e o pé direito vai lá para frente. O ângulo do joelho você já sabe que é maior do que 90 graus. E vamos começar fazendo um afundo. Afundar o quadril é ir com o quadril para frente. Pode se apoiar no joelho ou na coxa. Vá afundando o quadril. Afundando. Com as mãos no joelho ou coxa, agora leve os ombros um pouquinho para trás. Leve junto com os ombros o tronco também para trás. E vá afundando. Vá afundando. Mantendo este afundo, agora incline o tronco à frente. Apoie as mãos no chão, uma de cada lado do pé direito. E tente deixar as costas retas. A cabeça segue o alinhamento do tronco. Muito bom. Voltamos. Voltamos o tronco. Pode apoiar as mãos nos joelhos. De preferência, sem apoiar as mãos no chão, troque a posição das pernas. Não é fácil. É um trabalho de equilíbrio. Então, o joelho esquerdo sai do chão, o pé vai lá para frente. Lembre-se, primeiro sem inclinar o tronco à frente. Com a coluna ereta, vá afundando, afundando. Se perceber que o joelho começa a ultrapassar a linha do pé, põe o pé mais para frente. Com as mãos apoiadas no joelho ou na coxa, leve os ombros mais para trás, junto com os ombros, um pouco mais o tronco. E vá afundando. E desta posição, mantendo o afundo, incline o tronco e apoie as mãos no chão, uma de cada lado do pé. O pé esquerdo. Continue afundando. Muito bem. Voltamos. Levante o tronco, volte a posição do quadril. Ficamos sentados com as pernas estendidas. Muito bem, e agora vamos fazer a posição da pinça. Existem exercícios que nós fazemos todas as aulas ou quase todas as aulas. A cobra é um destes, a pinça é outro. Então, incline o tronco até que as mãos segurem os pés. Comece a inclinação do tronco à frente, sem curvar a coluna, mas pode dobrar os joelhos se precisar. Muito bom. A teca está fazendo muito bem, direitinho. Incline um pouquinho mais o tronco, aproximando o umbigo das coxas. Quando você tiver certeza que chegou no limite da flexão do quadril, aí a cabeça vem para frente, aí as costas se arredondam. E a partir de agora eu vou marcar um minuto. E com a ajuda dos braços, portanto flexionando os cotovelos, puxe um pouquinho mais o tronco. E pense na possibilidade de espreguiçar. Nós também, quando espreguiçamos, queremos alongar a musculatura posterior. Também queremos alongar as costas. Não é só musculatura anterior, musculatura peitoral. Então, vá fazendo alguns ajustes para tornar este alongamento prazeroso. Para completar um minuto, faltam 15 segundos. Explore um pouquinho mais sua amplitude. Tente ir um pouco mais. E voltamos. Vamos voltando, voltando, até ficarmos deitados. Deitando, segure os dois joelhos. Só para acomodar a lombar. Às vezes, depois da pinça, dependendo da coluna de cada um, a lombar pode reclamar um pouco. Não quer dizer que fez mal, mas o alongamento, às vezes, pode incomodar. Então, por isso, você está descansando assim, segurando os joelhos. E vamos fazer um outro relaxamento. Agora há pouco você relaxou, vamos relaxar de novo. Fique à vontade para relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. Relaxe observando o efeito da prática até agora. Nosso tema, espreguiçar, ou em outras palavras, alongamento prazeroso. Tanto o espreguiçar, como o alongamento prazeroso, nos levam a uma agradável vontade de relaxar. Então, largue o corpo. Sinta o prazer de soltar, largar. Ainda que só por três minutos, o prazer de ficar sem fazer nada, soltar. Você pode, você tem direito a relaxar. Você merece um descanso. Então, largue tudo. E relaxe. E relaxe. Continue relaxando. Temos mais um minuto ainda. Não pense que por ser pouco tempo não tem efeito. Já dissemos, um bom relaxamento não se caracteriza pelo tempo, mas se caracteriza pelo seu envolvimento. Fique sentindo o corpo solto, largado, relaxado. Muito bem, muito bem. E sem nenhum tranco, sem nenhum impulso, sem nenhum movimento brusco. Vamos mudar de posição. Cautelosamente, suavemente, fiquem sentados. Mas se você se recusar, quiser continuar deitado, pode. Você está na sua casa, a prática é sua. Assim que você se sentar, com as pernas cruzadas, inclina o tronco como quem traz a testa nas mãos. Então, pense que o relaxamento só é possível em Shavasana. Shavasana é a posição que você estava agora há pouco deitado. Você também pode relaxar em outras posturas, como esta, por exemplo. Yoga Mudra não é um Assa, é um Mudra. Mas solte bem as costas, relaxe bem a região da bacia, relaxe bem o pescoço. Lentamente, volte. De preferência, com os olhos fechados e acertando a sua postura da base da coluna para a cabeça. E quando você se colocar na condição ereta, de preferência, já dissemos, olhos fechados. Mas se quiser abri-los, não tem nenhum problema, pode. Vamos relaxar como estávamos fazendo quando estávamos deitados. Então, acomode as mãos numa posição que lhe permita relaxar braços e ombros. O tórax desce, mas sem prejuízo da sua postura. Relaxe a região das clavículas, o pescoço, a testa, as pálpebras. Relaxe os músculos que ficam ao redor dos olhos, fundo dos olhos. Região do nariz, região dos lábios, língua, garganta, fundo da garganta. E vá relaxando lá por dentro. Dentro do pescoço, dentro do tórax, dentro do abdômen. E relaxe até lá embaixo, até a região do períneo. Mantenha ativos apenas os músculos, que fazem com que você fique ereto. As mãos não fazem força, nem os braços. Nem as pernas, nem os pés. Então, ficamos dois minutos. Como você ficou agora há pouco no relaxamento, ficamos agora na postura de meditação. Dois minutos, apenas observando o toque do ar pelas narinas, quando entra e sai. Mas pense, quando o ar sai, você relaxa. Quando o ar sai, você solta ainda mais os ombros. Quando o ar sai, você relaxa ainda mais o pescoço. Quando o ar sai, você relaxa ainda mais o tórax. E aí, você relaxa. Muito bem, muito bem. Vamos abraçar os joelhos e descansar a cabeça para frente. Se alguém quiser continuar sentado, já sabe, pode, vocês estão nas suas casas. Mesmo não sendo uma aula muito longa, 40 minutos, dá para ter uma experiência, uma sensação. Vamos lembrá-los, hoje vamos ter uma live, agora às 18 horas, também pelo meu Instagram, com o meu amigo Wellington, vamos falar sobre musicoterapia. Ele é um musicoterapeuta e vamos entender um pouco melhor o que é isto, como isto pode trabalhar junto com yoga. Lembrando também que no final de semana vamos ter o nosso simpósio, segundo simpósio internacional de yoga-terapia. Vai ser um prazer vê-los por lá, vai ser um prazer vê-los na palestra, na nossa live de agora às 6 horas. Se não, nos vemos de novo segunda que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Teca. Tchau, Tchau, Tchau.